Vamos lá. Professor, um leitor do TV24 pergunta-lhe o que acha destas reticências que a Finlândia tem em ajudar Portugal. Acha que pode mudar de ideias radicalmente ou vai manter estas reticências mesmo ajudando? Eu acho que os sinais desta semana são positivos. Mais positivos do que a campanha eleitoral. O novo Primeiro-Ministro, que era o antigo Ministro das Finanças e que era líder num partido que não era o principal partido mas já estava na coligação, quer manter a palavra dada. E há uma forte pressão de Bruxelas para que mantenha a palavra dada. A palavra dada significa não se opor, não vetar uma ajuda europeia a Portugal. Mas mesmo que não a mantenha toda, a palavra dada comportava além do mais entrar com uma parte do financiamento. Mas mesmo que não entre com a segunda parte, se mantiver a primeira, já de alguma maneira chega, no sentido que outros terão de cobrir a parte financeira da Finlândia, mas o fundamental é que a Finlândia como país não se oponha à ajuda externa a Portugal. Segunda pergunta de um outro eleitor do TV24 é se acha possível que o PS ganhe as eleições a 5 de junho? Sabe que até o dia das eleições tudo é possível. Eu diria que neste momento o PSD está à frente 3, 4 pontos, que os debates vão ser decisivos, que o PSD teve semanas de desgaste apreciável, contrastando com o CDS que se distanciou das polémicas PSD-PS e fez um discurso acima dessas polémicas e capitalizou com isso. Mas como eu também já disse várias vezes, há aqui um fator que não é irrelevante na ponta final. Além dos debates, é o voto útil. E assim como à esquerda o PS vai tentar rapar o mais possível no Bloco de Esquerda e no PC, mas sobretudo no Bloco de Esquerda, na hora da verdade, se houver o risco de uma vitória do PS sobre o PSD, por causa da subida do CDS, eu admito que uma parte do eleitorado de direita, que estava a votar em CDS, porque achava que não era necessário votar útil o PSD, poder considerar e votar o PSD. Portanto, está tudo em aberto. Uma outra pergunta é sobre a tolerância de ponto de quinta-feira, que tanta polémica causou. Um eleitor pergunta-lhe o que acha dessa polémica e o que acha também da atribuição da tolerância de ponto. Acho um erro, total. Eu lembro-me que a certa altura, disse as últimas do Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, que causa uma tolerância de ponto, uma ponte, e o país não estava na situação em que estava hoje, que era o dia 4 de outubro. Eu acho que esta tolerância de ponto era tradicional, mas que diabo! Nós não estamos numa situação tradicional, estamos numa situação de emergência, numa situação excepcional, deve haver solitores excepcionais, portanto, acho mal. Com a troika cá, acho um mau sinal. Para fugir à crise, aí vem uma provocação. Por quantos vai ganhar o Braga ou o Benfica na próxima sinta-feira? Ora, bom, eu vou ser muito honesto. Tirei aqui o que eu desejaria, na hora que o Braga pudesse empatar, ou ganhar por um, ou, na pior das hipóteses, perder por um no Estado da Luz. Era uma boa perspectiva para a segunda mão. É o que eu desejo. Mas devo reconhecer que a vitória por um no Estado da Luz não é provável. O empate é difícil. A derrota por um é mais plausível. Isto é, para o Braga é muito importante ir para a segunda mão com algum espaço de manobra, porque senão o Benfica, muito moralizado por esta taça que acaba de conseguir, pode, de repente, ter um resultado de recuperação difícil. Eu estarei em Braga para ver. Se eu quiser, estarei na Luz também para ver. Vamos lá ver se o meu desejo se converte em realidade, mas não é fácil. Voltamos, então, a responder às perguntas dos leitores para a semana, não é, professor? Até para a semana. Cá estaremos para a semana também. E, olha, uma Santa Páscoa e um bom 25 de abril. Obrigada, professor. Até para a semana.